Dias pra você e agora poder voltar pra ajudar numa rodada em que vocês podem ser líderes isolados, né, dependendo do que acontecer com o Atlético. Estou feliz por poder ajudar meus companheiros, voltar a jogar, ficar fora, ninguém gosta, né. Então, torci pelos meus companheiros nesse jogo do Atlético Mineiro. O Hildo que entrou, entrou muito bem, os jogadores jogaram muito bem o jogo. Conseguiram a vitória, que era o objetivo. A gente tem que continuar trabalhando, da mesma maneira, não deixar subir pra cabeça pra que a gente possa sempre estar brigando ali no topo. Marcou oito gols nessa temporada, mesmo número de gols que você marcou no ano passado, em toda a temporada. E seis gols só nesse brasileiro. O que você falasse, Jadson, como você está se sentindo? Você está mais à vontade pra esse gol? O que acontece nessa sua fase de atilheiro? Acho que estou mais confiante. Acho que a confiança que o Tite passou pra mim, desde quando ele chegou aqui no clube, acho que foi fundamental. Nos últimos oito jogos, né, eu acho que fiz seis gols. Então, estou conseguindo ajudar a nossa equipe. Claro que com o apoio dos meus companheiros, porque eu acho que ninguém faz nada sozinho. Então, o Renato Augusto, Elias, Bruno, Malco, está jogando bem. Então, se não fossem os jogadores ali, o Wagner Love, me ajudando, eu não estaria nessa fase. Então, já que a bola está entrando, vou procurar sempre chutar, arriscar, pra continuar ajudando o Corinthians. O Wagner Love tem uma amizade bacana aqui, é um cara muito gente boa. Todo mundo admira a pessoa dele, o futebol dele. Ele tem buscado, tentado nos ajudar nos jogos, está fazendo bem a função dele. Claro que a gente falta um pouco de entrosamento, mas isso aí com os jogos a gente vai pegando. E, que nem eu disse, a minha não é muito fazer gol. Eu procuro dar mais assistência. Tomara que eu possa ajudar ele ali também, ele nas assistências. É um momento mais especial? Desde quando eu cheguei no Corinthians, eu já me senti muito à vontade. Mas eu acho que é um momento bom que eu estou vivendo aqui. É um momento bom que a equipe também está vivendo. A gente vem de seis rodadas sem perder, está brigando ali pela primeira posição. Enfrentar o Coritiba nesse confronto aí do fim de semana, que é um time que está lá embaixo na tabela de classificação. Isso, em tese, seria mais fácil para o Corinthians? Eu penso que é um jogo perigoso, porque é um time que não está numa situação muito boa no campeonato. Mas tem jogadores de qualidade lá do outro lado querendo também vencer. Então, a gente tem que procurar jogar da mesma maneira que a gente vem jogando, focado. A gente sabe que vai ser um jogo difícil no Conto Pereira, jogar contra o Curitiba lá não é fácil. Mas a gente tem que tomar proveito também dessa fase que eles estão vivendo e tentar conseguir uma vitória, que vai ser muito importante para a gente continuar brigando ali na frente. O quanto que você carrega também de pressão, já que o ataque do Corinthians praticamente tem se refesado em número de gols e não tido, claro, um atleta como era com o Guerreiro, com afunilamento, nesse tipo de função? Dependência, acho que cada jogador depende um do outro aqui, quando entra dentro de campo. Acho que é um jogo ali que um depende do outro. Claro que, às vezes, um jogador pode se sobressair, fazer um gol, fazer uma jogada, dar um passe, uma assistência. Mas o importante é fazer isso que a gente vem fazendo, tentar procurar arriscar para fazer os gols. Os jogadores estão jogando muito bem, então acho que é mais a união do grupo mesmo que tem prevalecido nessa fase boa.